Pessoal, tô aqui na rua. Tão frio. Nossa, esse frio arde, sabe, na pele? Ó, tô indo... Acabei que eu tava indo outro lugar e a minha amiga saiu mais tarde do trabalho. E aí eu tinha que pegar um dinheiro com ela, com o Edu, que tinha vendido pra o da Mary Kay. Era um rímel. Então, ó, preciso passar batom pra sair de lá. Aí o que aconteceu? É... Eu esqueci de pegar o dinheiro. Encontramos. Esqueci de pegar o dinheiro com ela. E aí depois, horas depois, que eu tava lá em casa, que eu lembrei. Aí a gente tem que me marcar. E logo hoje ela acabou saindo mais tarde. Aí eu tinha mandado um recado pra cliente pra mim que tinha chegado o produto dela, que não funcionava. Eu tinha mandado um recado no outro número de celular dela. Vem que eu tava achando estranho que ela não dava resposta. Aí eu tô ligando, tô ligando pra tu conter lugar no message dela, no WhatsApp. Aí depois ela chegou, me ligou. Aí ela voltou a trabalhar num restaurante lá. Fechou e abriu outro lugar. Aí ela tava lá até 10 horas da noite. Aí em vez de ir lá encontrar com ela, Ficar aqui com minha amiga, ela custou pra chegar. Mas ok. Agora eu tô lá no restaurante. Vou ver se minha outra amiga chegou em casa. Vou pegar outro dinheiro com ela e vou depositar. Porque vou mandar pedir dois de madrugada. Enfim. Que tarefato. Então deixa eu mudar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês que a decoração continua. Hoje é dia de reis. Pessoal, eu vou tirar pro coração no Brasil. Mas aqui vai ficar até lá pro mês de maio, tá gente? Essa decoração não tiram não. Deixa eu pensar aqui rápido. Eu vou sair lá em casa. Deixa eu mudar aqui. Essa rua aqui, ó. Sai lá em casa. Mas eu não tô indo pra casa. Jesus. Marca uns 5 graus. Mas eu acho que tá... Aqui a mantena. A ONG brasileira. Eu vou cortar caminho por aqui por dentro. Ai, gente. Uma amiga minha falou. Ai, você não tem medo de andar no escuro, não? Na noite aqui. Eu falei assim, não tem nada. Eu tenho que ir lá mesmo. Pode ficar sendo medrosa. Olha, eu tô com uma blusa térmica. Outra blusa que eu ganhei de presente da Cíntia. Que eu ia pagar. Mas ela pegou, tomou da minha mão. E falou assim, não. Fica de presente. Aí... E tô com essa jaqueta. Só que essa jaqueta não é muito grossa, não. Tô sentindo um pouco de frio. Ó, tô de bota. Tô de calça peludinha mais a meia de inverno. Mesmo assim, tô sentindo frio. Não sei que frio que é esse. Parece que eu tô com febre. Tem uns frio que eu tô sentindo. Olha. Olha. Tem roupas lindas, mas é muito carinha. Nossa, eu passou uma janela. Tem um jeito que não tem aqui. Desculpa, você não vai ver. Uff. Tá caindo. Corte a caindo. Corte a caindo. Corte a caindo. Corte a caindo. Não entendi. Aí eu falei assim, bom, a minha carteira eu não esqueci em casa não. porque eu fui tirar o... A minha amiga me pagou e eu fui guardar o dinheiro na carteira, né? Se não, a minha carteira eu tinha esquecido em casa. Vai ter que botar ela em casa. Fechou esses creches, tá? Tá fredendo, tá fredendo, tá fredendo. Tá fredendo, tá fredendo. Tô vendo? Tô vendo... O frio ganhados. Eu acho que o sinal é diferente, olha, aqui você atravessa no verde, no outro lugar atravessa no vermelho, isso me deixa super confusa. Aí o Elisa fica me xingando, falando, não, é no verde, não sei o que. Mas se não é essa cidade no vermelho que você atravessa, no pedestre, aí eu fico confusa, gente. Fico super confusa. Fico achando que eu sou daltônica. Fiquei só nessa rua aqui que é diferente, o verde e o pedestre. Tá cedo da noite, tá super escuro. Eu vou lá em cima, onde o cantinho mineiro, a gente inaugurou. Gente, a empada tava gostosa, mas o pão de queijo tava ruim. Tava muito branquelo, tava duro. pedi de menino pra esquentar mesmo assim, sei lá. Acabei tomando Coca-Cola depois. Porque a minha amiga é viciada em Coca-Cola geladinha. rã fria, a gente gosta do gelado, tá? Sim, usa dessas. Jesus, esqueci de passar batom. E ela vai ficar trabalhando até mais tarde. Acho que até o dia 21. é um beijo. Não é um beijo. Vamos. 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 As casas também ninguém tira, não. O Brasil já logo arranca, né? Tem gente que arranca até nos... Passou o Natal, já arranca aqui. O máximo para o Dia de Reis. Aqui, nossa, aqui vai ficar até Sábado aos corpos. Olha que bonita essa decoração. Gente, mas é uma decoração de Natal. Vamos. Nossa, tá tudo sequinho. É bom aqui para esse clima. É bom sempre viva, né? Não sei se eu deixo aqui. Acho que eu já vi sempre viva aqui. Para ele ver que é bom. Essa frete. Aqui o pessoal tem a garagem, mas para ficar por lá de fora. É porque a garagem você usa para guardar as coisas. Aqui é assim. Na casa é a mesma coisa. Tem a garagem, mas aí... Tá, porque eu tô feio de fora. Estacionamento. Carro pra cima. Gente, eu ando tanto, tanto nessa cidade que depois eu fico morrendo de dor nas pés. Só que o meu remédio acabou. Eu fui ontem lá no ShopRite. Estava dando de graça o remédio. Clicose, sabe? Outro tipo de remédio. Aí... Agora é bem baratinho. Também fica por três dólares e pouco. Quatro dólares e pouco. Para fazer o remédio lá, eles falaram 20 minutos. Aí faltam andar dentro do supermercado. Quando a gente voltou na farmácia, que é dentro do supermercado, tinham fechado. Acredito. Quem merece? Aí eu já falei assim, não, a gente volta lá depois. Para que o meu remédio acabou tem uns dias. E eu tenho um médico no final do mês. Uma semana antes, eu tenho que fazer as contas lá. Eu vou ter que fazer exame homogêneo completo. Porque a outra médica suspendeu o meu remédio de magnésio. Eu não vou precisar tomar, não, sabe? Porque o meu magnésio está normal. Aí quando fizer o exame, vai ver se continuou normal ou abaixou de novo. Eu vou ter que recomeçar a tomar. Eu sei que eu já tive cãibra. Cãibra nos dois semelhantes, eu já tive cãibra. Cãibra no dedo do pé, assim, meu dedo foi virando, sabe? Dói, dã. Cãibra dói. Mas a batata da perna, graças a Deus, parei de dar. Tinha muito, muito cãibra. Ó, churros. Não sei se é recheado, igual aqui é do Chaves. Porque os churros daqui não tem recheio, não acho que tem tão braquinho. Não tem recheio. Não sei. Ó, aqui você paga seis e pouco almoço aqui. Vamos fazer livre. Só vi aqui, ó. Seis e cinquenta. Dói, um refrigerante de graça. Andou, tá aqui, tá dentro. Café com pão, que chama, que eu tenho. Eu comi ali, foi filé de jeitilápia, com arroz e batata frita. Andou, ganhei um refrigerante ainda. Só seis e cinquenta. Tô sentindo muita dor na perna esquerda. Terrível. Tem um arrecado aqui, salãozinho aqui, ó. Tem vários deles na cidade. Esse aqui tá de recente. Reábe dia treze de janeiro. Engraçado, não? A gente tá acesa. Esse aqui tá em reforma? Não sei. Acho que ele tá em reforma. Todos da cidade tão reformando. Não sei se a mulher vendeu. E... Ó, nesse frio. A gente fica lá dentro, que é a casa. Pra eu poder até lá pra frente. Em cinco, eu tinha o mineiro. Minha amiga tá lá trabalhando, na cozinha. Nossa, minha mão tá gelada, gente. Olha o pessoal tomando olhos de dois mundos. Olhos de inglês. Olha, você vê. Tem dor nenhuma no inverno, no verão. Agora tô com dor na perna direita. Jesus Christ. Olha o coração aí. Continua tudo bem. Fica forte. E aí, em junho, vem a festa portuguesa. Aí, eles vão dar a decoração. Eles vão dar a decoração oposta. Eu não lembro se você coloca aqui na Wilson. Mas eu acho que é só na... Na fé. Eu não vejo muito essas bandas aqui da Wilson. De quando tem produto pra entregar. E você, minha amiga, chegou do trabalho. Eu tô recolhendo dinheiro. Super buffet, provavelmente. Olha, vai ter restaurante aqui. Procurou funcionar com os pênis de cozinha pra eles interessarem? Pra ele chegar e picar só no balcão? Obrigada. Ai, vai ser delícia ter restaurante aqui dentro. Eu tava vendo que eles estavam arrumando mesmo pro restaurante. Aqui é outra escola, gente. Agora eu risco. Aqui é uma loja de salão. Aí, esse carpete. E essa loja de roupa. Não tem problema. Não tem nada. Essa loja de roupa lá em cima. E a loja de carpete em baixo. Sei lá. Aqui, ó. Precisa ali a decelerar. De costa a costa. Ali, ó. Pastelaria brasileira é de costa a costa. Sem susto. Olha, quando eu tô sentindo dor, tão me coçando, pinicando. Tem essa também. A pele fica não segura da nada. Cala na pele. Hidratante. Bastante. Novidade ali. Bastante. 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 Que empolio. Que empolio. E ali tem o doce rio da beca. Não sei se eu tô muito frio. Porque tem o cabelo tá curto. Eu fico sentindo muito frio. Não sei se eu tô muito frio. Não sei se eu tô sentindo o frio nas costas. O cabelo aquece, né, gente? Não. Eu não acho feio essas roupas aqui. Gente, ali dentro, antigamente, não é. Vocês têm... Tinha um sex shop aí no fundo. Piada. Uau. Sim, aqui também tem uns fofoqueiros que ficam nas postas de loja, fofocando e rindo dos outros pra passar. Então, não tem uns. Ah, o pago são as contas aqui, ó. Telefone, energia, água, tarjeta, queiro. Isso aí. Ah, não tô coçando isso aqui. Tá de novo. Tem uma escola de inglês, Harvard's. Aqui, são chinês. Aqui, o bazar. Olha a sopinha, gente, aqui, ali. Não, amiga, eu vejo aqui. Também, assim, não aguento mandar nada, sabe? Tô vendo os lugares, assim, ó. Esse bazar aqui tem roupa de marca. Novas, semi-novas. Eu peguei a calça de veludo aqui, mas pra mim ficou caindo a calça. Também, veludo, que eu sofri, não dá. O bravo. Eu tava colocando. Sei lá, a frente? Olha que eu fico perdida aqui nessa luz. Parece que eu Denis fechou adinária, não sei se tá pra casa e pra frente. E agora? E cobra Ai, tô me encostando, gente Tô de meter a um Tem melissa Tem um monte de podô com esse bolo Tá acabando Aqui é o O bolo dos ossoriantes Tem um monte de podô com esse bolo Que é isso, aqui que minha cliente mora Que é isso E uma outra cliente que eu moro Só que o produto dela faltou Outra cliente Depois que eu saí da outra ali Vou ligar com a outra cliente Pra ver se ela vai Estar em casa Se já chegou Pra pegar o cheiro com ela E o perfume que eu deixei com a minha vida Demorou pra escolher Quanto vai ficar Eu tinha marcado A sábado Não é que aconteceu Sábado chegou a visitar Ela em casa e não tem que sair Aí eu ando aquele aluguel do Jorge Jorge, que eu tenho todo no meu lugar O avião passou baixinho Caraca, eu perdi ali A filmagem do avião Vocês iam ver o tanto Que esse avião passa Basta até nervoso Basta até nervoso Eu não gosto não Acho que é ali Canteio Mineiro Canteio Novo Tá com balão ali Esse mês Que mês Canteio Mineiro Olha que barata aqui Vou pro ponte desse Vou desligar Tá vendo Não sei que dia Que não vou dar Bom É isso Beijo Tchau Tchau